Música Hoje vamos fazer outra correntinha aqui no fogareiro Já fiz o espinho, botamos a água Pra não queimar a panela, porque vou fazer uma panela fina Então assim é melhor Hoje o dia está lindo Sol quente, tipo antes de sol Então vamos lá O fogão, o fogo está bem forte, vou colocar aqui a panela Deixa ela secar Vou cortar esse ajeitando aqui o fogo Deixa ela dar uma secadinha E aí Vou colocar Alho Frango É aquele pedacinho que sempre sobra, que a gente não usa e vai guardando É eles E uma linguiça Toscana Vou botar o ar E aqui nós vamos deixar Dá uma bela de uma fritada Vou colocar sal grosso E vamos deixar ir colocando a própria gordurinha que sai dela No último caso que eu coloco óleo Vou colocar uma folhinha de molho Para dar aquele aroma Nós vamos colocar aqui também cenoura, alho em lâmina, tomate, cebola, milho e azeitona Se tiver ervilha, coloca também Eu não tenho Vou colocar logo a cenoura Porque ela é mais durinha Para dar uma fritadinha Aí vamos já Aquela fritadinha aqui Uma cozida Fica bem saboroso Agora que ele já está bem fritinho Bem fritinho, né? Está bem fritinho Adicionar o restante aqui, ó Azeitona, milho, tomate, cebola E lâminas de alho Dá uma molha frita nisso Não muito Mas refogadinho de lenda Sempre pingando assim um pouquinho de água Você vai mexendo Deixa eu botar lenha Amor, deixa eu botar lenha Assim, assim daqui Amor, isso é o bastante Eu vou passar tudo para cá E aqui Eu vou colocar Duas Duas xícaras de arroz Acho que vai ser muito Vou botar uma e meia só Vai crescer Vai crescer Só o meu esposo Ah, vai ficar Sem ó Tem sal Vai não Vai ficar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembrando que aqui tem sal Então aqui eu vou botar Só um pouquinho Então Então Põe duas xícaras de meio Vamos botar Duas xícaras E você vai botar Minha xícaras E mais Deixe Deixe Um e meio de arroz E agora Vou deixar aqui Aí Bozinha Esse avô não tem mais Com um sogro não Tá gente Quase Do jeito Como Se concentra mais No meio Eu vou jogar Ele assim Para o meio Ah Se vocês quiserem Colocar Quando fizer O O frango É Extrato De tomate Pode Eu Não sou muito fã De extrato De tomate Então Eu não coloquei Agora Acabou De estar Cozido De estar até Pegando um pouquinho No fundo Eu vou Colocar tudo Isso Para cá De novo Jogar uma Aguinha Nesse Faldinho Uma Aguinha Aqui Vamos Mexer Isso Tudo E Colocar Queijo Eita Queijo parmesão E Azeite E Vamos Veja Isso Aqui pode tirar O Loro Já Fez tudo O que ele tinha Que fazer Vamos Descartar E Vamos Espirar Só um pouquinho É Dá mais Que tal Chugadinho Só E pronto Vou dar um pouquinho De água Porque O fogo está muito alto Vamos Colocar Ovo Escozido Aqui por cima Ovo Escozido Cebolete Para Aquele Verde Só para dar Uma Melhoradinha Aqui Uma Flor De tomate Com Miolo De Alface Pronto Prato Preparado Se você gostar Desse Vídeo Nos ajude Deixando Seu like Compartilhando Indicando Para os seus amigos Ok Vou deixar Toda a receita Que eu fiz Na descrição Do vídeo Obrigado Vamos provar Essa Beleza E ver Se ficou Do jeito Que eu espero Que esteja Pode filmar Aqui Vamos provar Gente Muito bom Mais um pouquinho Delícia Muito bom Você que não é inscrito No canal Se inscreve Para ajudar A irmã Aqui Tá bom Obrigado Então é delícia Gente Muito bom De comer De joelho Deem graças Ao senhor Porque ele é bom E o seu amor Dura para sempre Porque o seu amor